Olá, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o modelo AUG-GVAR, que permite que façamos a estimação do modelo, mesmo quando o G0, no caso, não apresenta um posto completo. Então, conforme visto no vídeo anterior, nós temos que o modelo global pode ser escrito conforme a expressão 1. No caso, o Shudik, o Grosman e o Pesarã indicam que o posto completo da matriz G0 é uma condição necessária e suficiente para que exista uma solução e que ela seja única. Porém, nada garante que G0 seja uma matriz com posto completo. Vamos ver isso através do exemplo do Shudik, Grosman e o Pesarã. Então, nele, nós vamos supor que todo o modelo individual pode ser escrito como na expressão 2. Então, o valor das variáveis endógenas depende das variáveis exógenas, no caso, das médias ponderadas, das variáveis endógenas dos demais setores, mas de uma inovação Y e T. Isso vale, no caso, para todos os setores, todas as unidades de quadro transversal da economia. Então, vamos definir λ0 e Wt, conforme fazemos aqui, de modo que o modelo global pode ser escrito como Xt igual a λ0 Wt e Xt mais Yt, conforme aqui a expressão 3. Então, a gente vai observar aqui que pode haver um problema no caso. Então, definindo o G0 dessa forma, nós temos que o modelo global pode ser escrito como G0 Xt igual a Yt, conforme a equação 4. E, no caso, não existe nada que garanta que essa matriz G0 tenha posto completo. Desculpa, que ela tenha posto completo. Se ela tem posto completo, a gente vai supor que, no caso, o posto é igual a K menos M, então, o número de variáveis na K menos o número M, para M maior que 0, nós temos que só vai existir solução em alguns casos. Então, essa é uma discussão que tem no Shudik Grosman e P0. O problema é que, mesmo nesses casos, a solução não vai ser única. Então, ainda que seja possível obter uma solução, ela não será única. Então, caso nós tenhamos posto completo, mas tenhamos solução, o conjunto de soluções vai tomar o seguinte formato, daqui da expressão 5. Então, nós temos, no caso, que Xt dependerá das inovações, mas ele também, no caso, será dependente de um vetor Ft-Til de processos estocásticos. Então, aqui existem algumas complicações que são colocadas no texto do Pesoriano, algumas definições que são um pouco mais complexas, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, que eu acho que, no caso, seria necessário uma explicação um pouco maior, um pouco mais densa, e isso não é tanto assim o objetivo do vídeo. Mas, aqui no caso, caso a gente utilize essas definições do Shudik Grosman e P0, e aqui no caso, eu aconselho quem quiser ver esses detalhes um pouco mais densos para conferir esse paper, Então, nós podemos escrever o modelo global aqui conforme a equação 6, no caso. Então, vamos ver o que acontece. Nós temos um conjunto de soluções, mas nós podemos desejar ter uma solução única. Então, para que nós obtenhamos uma solução única, dado que nós temos um sistema de posto K-M, nós vamos precisar acrescentar M equações ao modelo. Então, no caso, essas equações serão determinadas por M médias ponderadas, que, no caso, será dado por γ' xc, de forma que isso vai permitir que o modelo seja unicamente determinado. Então, esse modelo, no caso, que acrescentar M médias ponderadas das variáveis endógenas, é chamado de AUG-GVAR, ou AUG-MENTED-GVAR. O acréscimo dessas médias ponderadas é a permitir chegar a uma solução única para o sistema. E de modo que o AUG-GVAR, no caso, nos permite fazer uma solução do sistema, estimar o sistema, chegando a uma solução única, como nós desejamos, mesmo caso o G0 não tenha posto completo. E a ideia geral é apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre esse modelo, sobre como resolver esse problema do posto completo de G0. No caso, quem tiver um pouco mais de interesse, eu recomendo a leitura do paper citado, do Shidik Grossman e Pizaran. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado! 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 Obrigado!